A modalidade do street é uma vertente do futebol freestyle, né? Freestyle é aquela embaixadinha usando todas as partes do corpo, né? O street eu conheci a partir de 2007, 2008, onde o pessoal fora na Europa começou a fazer dribles diferentes, né? Então, quando eu olhei ali, o pessoal pegava essas jogadas de rua e tentava colocar no futsal. Então, o street soccer é isso, é o futebol de rua implantado na modalidade do futsal. E eu comecei a ver, né? E eu falei, ah, eu não vou só ver, mas eu quero ver como eu posso criar o meu próprio estilo. Então, 2008, eu comecei a fazer umas jogadas diferentes que o pessoal não entendia nada, né? E aí, pegou, pegou, né? Então, ficou assim, algo bem letal, como eu falo pra galera, porque você coloca umas jogadas diferentes no futsal, o pessoal não entende nada, né? Dá aquela caneta diferenciada. Tá acostumado com o comum, né? Isso. Então, o street é justamente isso, dribles diferentes implantados nos jogos. E antes de você descobrir o street, você já jogava futsal? Já jogava. Já jogava futsal, né? Em 2003, 2002, 2003, eu fiz alguns testes pra jogar no interior de São Paulo, né? Na verdade, eu fiz pra jogar na Roma da Itália. Eu falo pro pessoal, assim, que eu fui do nada pra alguns testes de profissionais. De 2001, eu fiz um teste pra Roma da Itália. Fiz uma fase regional em Jundiaí, passei, e aí me deu direito a fazer uma fase nacional. Passei também, mas demoraram pra chamar. Enquanto eu não ia, eu fiquei no interior. Joguei em algumas cidades do interior e brinquei bastante, né? Então, eu peguei experiência em Sertãozinho, em Barretos. Quando eu tava indo pra Irlândia, Deus virou toda a página e acabei não jogando mais profissionalmente. Mas brinquei bastante, viu? Então, ali começou, brincava, jogava, chegou a rodar bastante cidades ali em São Paulo, interior. Sim, sim, sim. Cheguei a conhecer as cidades ao redor, Ribeirão Preto já tinha um time bom. Então, Gustavão, só falando um pouquinho da questão de Sertãozinho, né? A gente, quando ouve, tá na capital, fala, meu, Sertãozinho é aquela cidade da roça, né? Mas, na verdade, é muito estruturado. Perto de Ribeirão, né? Isso, isso. Muito bem estruturado tudo. Já tinha uma base muito boa, né? Uma das potências do futsal. E foi muito legal pra eu pegar essa experiência, né? Chegou eu vim mais pra perto da capital pra jogar o campeonato ou não? Não, não, não. Só mais interior. Isso. Então, a ideia do procurador, né? Era me colocar no interior, na época, pra me preparar pra ir pra fora. Mas aí, Deus mudou os planos. Quando você viu, mudou os planos ali, que ano mais ou menos tinha sido? 2003, 2003. Ah, então faz mais ou menos dois anos jogando? Isso. Até mudar o... Muito rápido, né? Então, eu vinha pra São Paulo e conforme eu vinha pra São Paulo, eu tinha contato com a igreja, com alguns amigos em reunião de oração, né? E aí, eu antes achava que a minha vocação era jogar. Então, por isso que eu tava no interior e tal. Mas conforme eu fui dando os estudos nas reuniões de oração, o coração ferveu, né, cara? E aí, Deus mudou a rota aí. E quando que entrou esse estilo aí? Vistreiro. Ah, então. Já, assim, olhando, né? Conforme eu tava jogando no interior, eu via, assim, o Falcão, a galera aqui de São Paulo. O futsal não tinha muita visibilidade. Hoje você assiste em vários canais, né? Na época, não. Então, tinha mais jogos da seleção. Então, tinha umas pessoas que eu já olhava, assim, gostava muito do Falcão, do Cime, né? Uma galera. Eu acho que o Wilde também já era dessa época aí, né? Sim, sim. Acredito que sim. Então, o time de 2004 da seleção brasileira era muito top. E aí, eu via, falei, meu, vou pegar, vou ver o que eu posso aprender ali. E eu vi a habilidade deles, né? Então, eu falei, meu, vou pegar. E aí, tinha aquela geração da internet. A internet também não era lá das boas. Mas eu ia na lan house e ia ver, meu, vou colocar dribles diferenciados. E aí, acabei descobrindo o street soccer, né? Falei, meu, o que esse cara faz aqui? E aí, eu já coloquei nos combos aí pra implantar nos jogos, né? Então, é bem legal. E como que é ali? Fazer um treino? Como que você tem que dar? Você via na internet? Assim, eu tinha muita facilidade pra pegar. Então, eu via na internet e falei, meu, saia da lan house e já com a bola na rua, pegava umas cobaias ali, né? Falei, ah, vou, vem cá tomar mausolé. E fazia com muita facilidade. Mas eu falo pra turma que tá aprendendo que não é copiar. É você tentar inovar e criar o seu próprio estilo, né? Então, eu via, assim, em 2008, mais ou menos. 2007, 2008, eu via, mas eu já tinha um repertório além do que eu já via, né? Então, aí eu falei, meu, vou colocar isso aqui. Então, a mente já tava trabalhando. Pra colocar dribles diferentes em ação, né? Então, foi aí que vendo, inovando e implantando no jogo. Falei, meu, vamos ver. Aí saía, ficou natural, né? Já tava carnada no corpo já. Aí quando que decidiu gravar os vídeos aí que a gente viu lá no seu Instagram? Tem bastante vídeo, né? É, assim, eu, na verdade, queria ter até gravado antes o Gustavo Estevão. Porque em 2009, quando eu tava terminando o seminário lá da igreja, eu descobri um concurso que a Umbro fez coligada com o Falcão, né? De dribles que ninguém sabia fazer. E o drible que o Falcão mais gostasse ia dar direito a conhecê-lo e ensinar a jogada, né? Então, eu já tava com essa mente de inovar. Então, eu já lancei um chapéuzinho, assim, diferente que o Falcão. Eu falei, meu, esse aqui. Então, de todos eu fui escolhido, né? Então, o Falcão escolheu como o melhor vídeo. E aí, parei. Não gravei mais, porque não tinha câmera. Câmera era do amigo, do vizinho. E não tinha essa facilidade hoje, né? Mas, pra finalizar 2015, 2016, que eu falei, meu, vou fazer. Vou criar um canal. Criei um canal bola no pé, lá, bíblia na mão. E aí, depois, veio a página no Instagram. E aí, aos pouquinhos, foi crescendo, né? Eu vi que você chegou até a gravar vídeo com alguns mais famosos, né? Acho que é o Arthur e o Dida também. Como que você chegou até eles ou eles chegaram até você? Cara, assim, eu já conheci o Dida, né? Mas, a gente se distanciou ali com os projetos dele e tal. E eu também, até com a mentalidade de servir a Deus na igreja. Então, acho que até um tabu, meninos. Porque eu ficava na igreja. Eu falei, minha, às vezes não é legal um pastor ficar fazendo uns videozinhos, né? Mas, eu falei, não, meu, eu vou tentar. E aí, eu brincava os rachões. Eu vi umas duas vezes onde eles estavam. E aí, eu falei, eu vou lá. Mas, nunca tive a pretensão de chegar assim, ô, Dida, Estevam, vamos jogar, né? Falei, não. Eu entrei na quadra. Foi em 2017. Eu já conhecia eles. Falei, vamos jogar. Vou brincar de boa, né? Mas, teve um vídeo que foi tão legal. Não estava nem o Dida, mas eu, o Enan. Eu, o Renan da Futs, né? Então, nesse vídeo, acho que o Renan fez uns 15 gols. Eu fiz uns 13. E antes de entrar, assim, o pessoal, que esse cara de calça jeans, né? Porque eu estava de calça jeans, mas aí a gente bagunçou. Foi um vídeo, assim, viral, meu. Os caras viram. Como é que esse cara de calça jeans consegue dar tanta caneta, fazer os gols aí, né? Já tinha a cara de velhinho também. Ali que foi, acho que, que se destacou. Aí abriu mais as portas também. E aí, os meninos me chamam direto, o Dida, o Arthur está junto com eles, né? Às vezes, o compromisso da igreja e outros projetos que já não deixam a gente estar tanto, né? É, eu vi que você gosta bastante da caneta, né? Tem algum segredo aí pra galera? Tem, 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 tem. O Street Soccer, pessoal, ele já... Eu falo pra turma, já... Você já faz os dribles já pensando na armadilha de bote. Então, quando o cara der o bote, assim, aí você já faz uma leitura, você já está dois movimentos à frente, né? Então, quando o cara der o bote, você... Você já se prepara. Já era, já era. Então, você pode considerar que, pra você, esse é o mais fácil. Sim. É um dos mais... Canetas, é um dos mais fáceis. É um dos mais fáceis. Isso pra dizer, é um difícil. Um difícil que você vai falar, não, esse aqui eu tenho que... Das canetas ou dos outros? Não, de gibris. Gibris no geral, assim, a modalidade do Street Soccer tem muito elástico diferente, tem uns chapéus. Você tem que ser imprevisível, né? Sim. Eu acho que, dependendo, é mais o chapéu. Ou as canetas que são em ponto cego, né? Então, tem caneta que você está de costa aqui, mas você sabe que o cara vai dar o bote. Na hora que o cara dá o bote, você já faz. Então, tem uma... Já chegou a tomar algo desconcertante também. Já, já. Assim, mas quando era mais novo, quando nem tinha o Street Soccer ainda, né? Eu falo pra turma, pra gente começar a jogar bem, a gente tem que ser humilhado. Pra depois querer ele. E como que você foi fazendo pra querer o nosso? Mas vai pegando, né, os dribles. Como é que você foi fazer pra ir inovando, assim? Então, é nunca ficar só na mesma, né? Meu, assim, às vezes eu via uma coisa, Estevão, falei, meu, isso aqui é top. Mas todo mundo faz. Então, o que eu posso fazer de diferente, né? Se ele faz isso, eu já vou emendar aqui, fazer uma variação. Então, eu pensava em muitas variações. Isso que deixava as minhas jogadas diferentes, né? Porque quem era não, às vezes, a turma pega, né? Fica imprevisível. Faz sempre a mesma jogada, a turma acaba pegando. Isso, tem muita gente que para na mesma. Faz ali e tal. Tem uns 30 caras que tem a mesma. Falei, não, eu vou sair desse protocolo aí. Você até ensinou como que dá a caneta. Como que dá a caneta. Aí, deixo para você. Até eu vi um vídeo que ele escreveu embaixo lá. Acho que alguém gritou no vídeo, né? Para na frente que ele não divra. Acho que aí são segredos para não tomar o divra. Se parar na frente, é só passar, né? Aí, depois desse vídeo que viralizou aí, chegou a gravar mais vídeos que viralizaram também ou não? Gravei com alguns, com algumas pessoas. Eu vi, acho que é a Raquel, né? Gravei com ela. Gente boa. Gravei com o Fute Black. Gravei com o Menino Nike. A turminha, sim, né? Não vou lembrar de todos, mas... O Lucas, agora fiz uns vídeos no Instagram com ele também. Com alguns projetos amigos, né? Então, a turminha top aí. Gente boa. Eu vi também que a igreja participou de um campeonato lá de futsal. Sim, sim. A igreja pra estirana tem no Mackenzie uns campeonatinhos, né? Às vezes bate com as férias aí. Não tava indo muito, né? Mas aí eu falei, vou jogar. Vou jogar. Na brincadeira, acabei sendo artilheiro lá. É, eu vi lá. 14 gols, né? É, 14 gols. Cara, o vice-campeão, né? Isso. E como que é pra uma igreja jogar um campeonato? Ah, é legal, é legal. Assim, não só da que eu participei agora, Gustavo, mas a gente até já pegou uns campeonatos mais pegados, né? Então, a sensação é bacana. Então, já fiz parte de algumas igrejas que o nível era todos de profissionais, então a gente chegava voando, né? Mas já participaram do campeonato de igreja contra igreja ou não? Igreja contra igreja. Ah, então não é com times de... Não, não, não. É igreja contra igreja. Mas, assim, dependendo do campeonato, o pessoal coloca só federado. Sim. Então, jogam só os caras mais experientes, né? Esse último não, foi mais tranquilo, tinha um jogador de São Paulo de futsal do outro lado lá, né? Que era a antiga igreja que eu fiz parte. Então, eu tô pastoreando outra e aí o pessoal já queria ir com tudo contra o meu time, né? Então, tivemos dois jogos contra eles. O primeiro a gente ganhou, aliás, o primeiro a gente perdeu na fase normal e aí na segunda eu falei, meu, vou aqui já, vou dar 110%, tirar gás de onde não tem. Mas, isso é legal, a gente ganhou. Mais gol contra eles? Opa! Então, tem lei do ex. Não, lei do ex. Fiz dois, fiz dois já, Estevão. Falei, ah, não. Tanto que na final a gente não teve gás. Eu não tive gás, porque a gente pegou eles na semi. Eu fui... Lei do ex de grande, eu não tinha isso, hein? Também do ex. Os caras estavam fodidos. Como você ganha a gente na semi e aí na final você não joga, né? Mas, isso aí, foi bacana. E qual que é o intuito do campeonato? Até o quê? Recadar fundos para a igreja? Não, não. Uma forma de organização? É mais a comunhão mesmo, né? Então, a presteriana lá em São Paulo, bem como a do Brasil mesmo, né? Ela é organizada por presbitério, o sino dos concílios, né? E tem o presbitério. O presbitério é a junção de sete, oito igrejas que compõem o meu lá, né? E a ideia é, nas férias, a gente está unido. Então, tem uma olimpíada espiritual, a gente estuda, estudou um certo livro, né? Para participar. E depois tem a olimpíada esportiva. Vôlei, futsal, não vou lembrar se tem outras, né? Mas a nossa foi mais essas duas modalidades. E aí, bacana, porque une o pessoal, né? E foi bacana. Acho que é mais uma forma de comunhão, né? Até para não querer competir. Tem uns caras que é meio competitivo, não quer perder. Às vezes faz uma confusão, né? Os caras, o time da final lá, pegou uns federados, jogou com a gente, a gente jogou desfalcado contra eles. O bichinho até chorou de emoção na final, que ganhou da gente, né? Então, nunca chegou a ter uma confusão, não. Não, não, mas assim, você vê que ele colocava mais a perna porque queria ganhar, né? Queria. É, e tem que ir a base controlando, né? É. Pessoal, se inscreva no canal, ativa o sininho aí no YouTube e não perca. Vai ter várias atualizações. Obrigado.